Voltamos e agora o nosso papo é muito sério, tá? Eu tô com a Letícia Turano aqui, através dela nas redes sociais. É quando a gente fala que as redes sociais e a internet fazem uma coisa bacana. Eu, através da Letícia, soube do caso do Bruno, que tem uma doença rara. A gente tá aqui na Santa Casa. Ela vai explicar pra gente também como que ela ficou sabendo falar, assim, na maneira dela. A gente tá aqui como leigas, primeiro. Então, eu conheci o caso do Bruno através de alguns amigos, né? Que já sabem que eu faço trabalho com algumas crianças. Eu estive colaborando aí na campanha do Joaquim, que é uma campanha nacional, em que ele foi diagnosticado com a mesma doença do Bruno. E aí, assim, eu conheci a doença do Bruno muito, né? Assim, na semana passada. E ele teve um pré-diagnóstico de AME, né? Que é a atrofia muscular espinhal. Ele ainda tem que finalizar os exames, porque ele foi submetido a uma cirurgia essa semana. Então, ainda tem que finalizar, né? Pra fechar o quadro dele. Mas, tudo indica que ele tem realmente a AME. E eu fiquei muito tocada, muito comovida. Vim a Santa Casa aqui pra conhecê-lo, né? E, assim, a gente tá aí partindo pro início de uma campanha pra tentar ajudá-lo aí nesse diagnóstico final, no próximo, né? Na luta pelo tratamento, enfim. É um tratamento caro, né, Letícia? É, na verdade, se ele realmente for diagnosticado com o AME, é um tratamento em torno de 3 milhões de reais, né? Que é um medicamento que acabou de ser aprovado nos Estados Unidos. Algumas crianças já submeteram e tiveram, assim, uma evolução muito bacana. O Joaquim, do AME, o Joaquim, que é uma campanha que tá muito grande aí, quem quiser conhecer. Ele acabou de fazer a compra do medicamento. Ele já foi importado pro Brasil. Ele deve estar chegando nas próximas semanas. E a gente vai poder acompanhar, até, assim, eu chego a arrepiar. A gente vai poder acompanhar a vitória do Joaquim aí, até pra gente poder fazer, tentar fazer o mesmo pelo Bruno, né? Então, já vai ser importante, porque aqui no Brasil vai ser a primeira vez que vai ser aplicado esse medicamento em São Paulo. E aí a gente pode tentar o mesmo caminho pro Bruno. E vocês vão conferindo aqui no Vim TV e também nas redes sociais da Letícia, que você tá no Insta, no Face? Isso, é. É. No meu Instagram, no meu Facebook, eu tô dando informações a todo momento. E a gente já tem as páginas dele, que é AME o Bruno, né? Tanto no Face quanto no Instagram, que a gente vai estar dando lá informações em tempo real. Eu tô com o Maurício aqui, gente. Ele é o superintendente aqui da Santa Casa. Como é que a Santa Casa acolhe um caso desse, hein, Maurício? A Santa Casa de Montes Claros, sendo uma referência em alta complexidade, ela recebe de todo o norte de Minas, de mais de 86 municípios, casos como estes. Então, a Santa Casa, dentro do possível, ela faz todo acolhimento, ela tem o prazer de receber esses pacientes, pra fazer as avaliações, pra fazer os diagnósticos e, assim, dar continuidade nos tratamentos. E a gente sabe que tem um caminho longo a ser trilhado aí, né? A Santa Casa tá dando todo esse suporte pra essa criança, né, pro Bruno? É, a Santa Casa de Montes Claros, ao receber a criança, ela é encaminhada pra esse tratamento, pra esse diagnóstico, pra suas avaliações, de acordo com o nosso corpo clínico. Então, a Santa Casa, ela se prepara pra poder fazer o atendimento dentro de tudo que é possível, com a melhor qualidade. Um tratamento completamente pelo SUS, onde não tem nenhum desembolso. Esse paciente, ele está sendo avaliado, está sendo diagnosticado, pra, então, posteriormente, ter qualquer tipo de confirmação. Eu falo com a Cristiane aqui, gente, ela que é responsável por essa ala, que ela é enfermeira. Cristiane, como é que tá o Bruno nesse momento? Como que tá o quadro clínico dele nesse momento? O Bruno, ele está, né, com uma pneumonia, né, bacteriana, e ele está em tratamento pra essa pneumonia. Na verdade, ele deu entrada aqui na Santa Casa por esse motivo, né? Isso, ele deu entrada na Santa Casa pra tratamento da pneumonia. Essa doença, gente, a gente já tá falando com vocês que é um pré-diagnóstico, porque isso ainda é uma coisa a ser comprovada. Existe um outro exame que deve ser feito. É uma doença que, pelo que a gente já conversou aqui, a médica não tá presente aqui no hospital agora, ela poderia falar com mais propriedade, é uma doença em que a criança, ela vai perdendo os movimentos musculares, é isso? Isso, ela é uma doença, né, ele tem uma doença degenerativa, né, na bedula espinhal, então, com o tempo, ele vai tendo alguns comprometimentos em função disso, né, e o primeiro deles foi, vai começar com, né, começou com comprometimento respiratório. Agora a gente conversa com a Helenice, ela é a avózinha do Bruno, e, na verdade, quem começou a desconfiar foi ela. Como que você desconfiou? Como é que você percebeu que tinha uma coisa errada? Então, com menos de um mês de idade, eu comecei a perceber que os movimentos dele estavam diminuindo, né, porque ao contrário, uma criança com um mês, ela já movimenta as perninhas, movimenta os braços, e o Bruno, quando ele chegou do hospital, ele fazia esses movimentos, ele mexia com os braços, ele mexia com as pernas, chorava alto, né, Aí, com menos de um mês, eu fui percebendo que o choro dele estava ficando, assim, abafado, e tinham diminuído os movimentos das mãos, das pernas, né. E me fala uma coisa aqui, quando vocês trouxeram ele pra cá, como que ele estava? Aqui pra Santa Casa? Uhum. Então, ele veio porque ele estava com dificuldade pra mamar, ele já estava com quatro dias que ele estava tendo dificuldade pra engolir, né, e nós achamos que era só isso, mas quando nós chegamos com ele aqui, aí foi diagnosticada uma pneumonia também, bacteriana. É, gente, aí a gente percebe que é um momento, assim, meio complicado pra família, né, a mãe, ela nem vai falar aqui com a gente agora, mas como é que vocês estão? Vocês estão esperançosas? Como é que está a família no momento, assim? Olha, eu penso assim, quando a gente conhece o Deus que criou tudo, né, o Deus criador do universo, que criou cada um de nós, nós aprendemos a confiar em Deus. E eu confio em Deus, eu creio, assim, independente do que aconteça, ele está nas mãos de Deus e Deus vai saber fazer o melhor. E eu confesso, assim, que até esse conhecimento que nós tivemos, né, com a Letícia e tudo, foi providência de Deus, porque, assim, nós não temos condições pra nada, né, pra nada. Então, diante do quadro em que o Bruno se encontra, nós agradecemos muito a Deus, assim, porque Deus colocou a Letícia em nosso caminho, ela está nos ajudando, e eu estou confiante, sim, estou confiante. Independente do que Deus tenha reservado pra nós, está nas mãos dele. Tá certo, é isso aí mesmo, viu, gente? Então é isso aí, vocês conheceram hoje o caso do Bruno, vocês já podem fazer a ajuda de vocês já, frisando novamente. É um pré-diagnóstico, é necessário fazer um outro exame, mas esse exame tem que ser feito em Belo Horizonte, e pra ele sair daqui, esse transporte tem que ser feito aéreo, tá? Até isso aí a gente também está contando com a ajuda de vocês. A gente quer agradecer você por receber a gente aqui, e desejar, assim, que você continue nessa fé. Amém. Que vai dar tudo certo. Com certeza. Não é isso? Vai dar tudo certo. Beijão. Pra você também, obrigada. Tchau. 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 Obrigado.